oi gente fala oi na é bom hoje a nana vai estar vocês a fazer as pulseirinhas de elástico certo eu vou fazer escama de dragão com quantas cores todas com muitas uma bem colorida então tá bom então vai explicando primeiro você vai colocar o número 8 de outra de uma cor levanta o dedinho para explicar direito para as pessoas depois de outra cor vira vira o dedinho assim pra frente na e isso mostrando e depois de outra coisa quais foram as cores que você usou mostra aqui azul roxo e rosa tá é só colocar o elastiquinho de um dedo para o outro fazendo número 8 certo e agora vai pegar o que está lá embaixo vira assim pra frente para a gente mostrar que vai pegar o que está lá embaixo vai fazer aí pega de novo e faz de novo legal aí você vai pegar outra cor você vai puxar para baixo você vai pegar outra cor vou fazer o número 8 e vai puxar aí e 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vai pegar o de baixo, vai colocar, vai pegar... Vai juntar as duas pontas e vai colocar o... Feche. O feche. Como que coloco o feche? É só encaixar? É fácil? Sim ou não? Mostra aqui pra tia. E agora? Mostra aqui na câmera. Você vai pegar o outro lado. Vai pegar... Vai pegar do outro lado. Vai pegar o mesmo fechinho. Vai passar aqui. Deixa eu ver, que eu não vi. Tcharam! Mostra aqui. E aqui tá o feche. Bom, gente. A Naná terminou de fazer. Ela fez três pulseirinhas. Conta pra gente, Naná. Por que você escolheu essas cores aí? Como que dá pra fazer? Dá pra fazer colorida ou de duas cores. Que nem eu fiz. Uma colorida, uma laranja e preta e uma amarela e verde. Legal. Coloca no seu braço pra gente ver como ficou. Mostra aqui pra tia. Olha. Bom, gente. É isso. Mostra assim, Naná. É isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo... Manda um joinha. Êêêê! Que mais? Se você não gostou, não manda. Muito bem! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Isso aqui custa 10 reais. Tchau, tchau, tchau.